O ano está terminando mostrando de que o governo Bolsonaro está indo da melhor forma possível. Ou seja, se fôssemos comparar o governo Bolsonaro a um avião, no governo Temer, esse avião, no governo Dilma, esse avião estava em queda. No governo Temer, conseguiu salvar esta aeronave e a aterrizou. O governo Bolsonaro agora tem a responsabilidade de colocar esta aeronave de volta em voo de cruzeiro. E a boa notícia é que, nesta comparação, nesta analogia, o avião já taxiou e o avião já está agora já na pista principal para decolar. Eu digo isso porque agora saiu, esta semana, o risco Brasil caiu. E agora o risco Brasil está em um patamar menor desde novembro de 2012. Desde novembro de 2012, não havia um patamar tão baixo do risco Brasil que, para que você que está em casa, senhores deputados entendam, é o indicador usado para acompanhar a confiança dos investidores internacionais do país. Quanto menor é o índice, mais confiança o investidor está tendo no país. Isto por quê? Por causa das políticas sérias do presidente. Isto se reflete na sua popularidade. Em uma pesquisa de um levantamento da XP, indica que 45% dos brasileiros acham Bolsonaro melhor do que Fernando Henrique. 43% acham Bolsonaro melhor do que Lula. 48% acham Bolsonaro melhor do que Dilma. E 45% acham Bolsonaro melhor do que Temer. A coisa está tão séria e a popularidade do presidente está tão em alta que a greve que estava sendo organizada, greve política dos caminhoneiros, não aconteceu por causa da popularidade do presidente Bolsonaro. Ou seja, os caminhoneiros que estão vendo que o Brasil está avançando e que nós teremos um Brasil pujante daqui a pouco, resolveram dar um voto de confiança ao presidente Bolsonaro e não permitiram que esta greve política parasse o país. Parabéns Brasil, parabéns Bolsonaro, estamos no caminho certo.